Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal, Esporte Recife a Notícia. Aqui, você fica por dentro de todas as notícias que agitam os bastidores do rubro-negro penambucano. E para receber todos os nossos conteúdos, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, e comentário. Dono de uma longa passagem pelo esporte, onde conviveu com altos e baixos, e conquistou títulos importantes, o volante Richelli, está acertando com um rival do Leão. Na disputa da Série B desse ano. Com duas passagens pelo esporte, a primeira e mais vitoriosa, entre 2011, e 2018, onde conquistou os títulos da Copa do Nordeste 2014, além dos campeonatos pernambucanos 2014, e 2017, e a segunda passagem em 2020, o volante se integrou à equipe da Ponte Preta, para a sequência da disputa da Série B. Atualmente com 31 anos, Richelli estava no Azurice, do Paraná, equipe que disputa a quarta divisão do Campeonato Brasileiro em 2022, e pela qual o volante disputou sete partidas pelo Campeonato Paranaense desse ano, e aguarda agora, a reabertura da janela de transferência, que ocorrerá em 18 de julho, para assinar contrato com a Macaca. Porém, o jogador já treina normalmente na equipe campineira, enquanto aguarda a definição dos trâmites burocráticos. Desejo antigo da direção da Ponte Preta, que já tentou a contratação do volante em outras oportunidades, o volante também conta com o aval do técnico, Hélio dos Anjos, para sua chegada a Macaca. Os dois trabalharam juntos em duas oportunidades. A primeira pelo Goiás, em 2009, e 2010, e a segunda pelo Sport, em 2011, tendo Hélio dos Anjos pedido a contratação do jogador ao Sport. A ideia da comissão técnica da Ponte Preta, é de que o volante passe por um processo de recondicionamento físico de um mês, para estar em boas condições de jogo, assim que a janela abrir. Vale destacar, que desde a saída conturbada do Sport em 2020, o volante tem tido passagens com poucas partidas nos clubes no qual jogou. Na atual temporada, por exemplo, o jogador disputou apenas sete partidas pelo Azuris. Em uma passagem relâmpago pelo Atlético de Goiás, que durou apenas três meses, em 2021, o jogador deixou o clube também com apenas sete partidas disputadas. Antes disso, o volante esteve emprestado pelo Sport ao Internacional, entre 2018 e 2019, onde também atuou poucas vezes, e sofreu com uma série de lesões. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro dos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Sport Tudo. Até o próximo vídeo.